Determinamos o número de formações, a idade de cada uma delas e a história geológica. Estes são já dois tipos de questões que os fósseis nos permitem dar resposta. Mas ainda podemos ir mais longe. Para isso, temos que ter agora em conta as formações e a sua distribuição geográfica. Voltamos outra vez ao mapa de onde partimos para o exercício e vamos tentar localizar geograficamente cada uma destas formações. A formação A é caracterizada pela presença de farrosites. Ora, farrosites foi o fóssil que foi encontrado aqui nos afloramentos mais meridionais, portanto, a sul, da região analisada. Portanto, vamos tentar, de alguma maneira, estabelecer aqui que, neste setor mais a sul, é onde ocorre a formação A. É a mais antiga e ocorre, portanto, no setor mais a sul deste território. Esta formação B ocorre, sobretudo, neste setor mais setentrional, mais a norte do território. Ficamos aqui agora com um setor central, em que temos representantes da formação C, mais antiga, no centro, e representantes da formação D, mais recente, de ambos lados, oriental e ocidental, deste território. Portanto, temos aqui a formação C, individualizada da formação D, que ocorre em ambos os setores. Portanto, resumindo, temos a formação mais antiga aqui, no setor a sul, a seguir a formação que lhe vem a seguir, portanto, a norte, e no setor central, duas outras formações, a C, que aflora na zona central, e a formação D, que ocorre nas periferias, nas laterais, oriental e ocidental. Portanto, a questão agora que se procura dar resposta é qual é que é a estrutura geológica que permite justificar este padrão de distribuição cartográfica, de distribuição geográfica, destas distintas formações, tendo em conta a sua idade e o seu padrão de distribuição espacial. Para isso, temos que lançar mão, tentar individualizar ou encontrar direções no qual nós possamos perceber o que é que se está a passar. Para este padrão, não é fácil encontrar uma única direção capaz de interceptar todas as unidades geológicas. Portanto, temos que ir por partes. Vamos fazer por partes. Vamos considerar, numa primeira fase, que vamos fazer um corte geológico, mais ou menos aqui, a meio, entre estes duas, nesta direção. Ora, fazendo um corte geológico, vamos passar, portanto, aqui agora para outro setor do quadro. Hemos dito que a topografia deste mapa era, portanto, uma região relativamente plana. Portanto, vamos considerar aqui uma topografia relativamente plana. Aqui ficará o setor ocidental. Aqui, o setor oriental. E o que é que nós, então, temos? Temos que, numa primeira fase, ao ocidente, temos a formação, à florada, a formação D. No setor oriental, também temos a formação D. E, alguns aqui, a meio, alguns a meio, temos a formação C. Ora, nós sabemos, da história geológica anterior, que a formação C é mais antiga que a formação D. Ora, a estrutura geológica mais simples, para nós invocarmos, para justificar este padrão de afloramento, D e D e o mais antigo na zona central, é considerarmos uma dobra, uma estrutura em dobra, uma dobra que nós designamos como uma dobra em anticlinal. As dobras em anticlinal são de tal modo que, definidas de tal modo que, no núcleo da dobra, na zona central da dobra, ocorrem as unidades mais antigas. Neste caso aqui, a formação C. E, nos flancos da dobra, ocorrem as unidades mais recentes. Portanto, neste caso, a formação D. Portanto, este padrão geográfico de distribuição das formações pode-se interpretar, em termos geológicos, como tendo, portanto, esta estrutura, ou definindo esta estrutura, em anticlinal. Portanto, na zona central, temos um anticlinal. Como é que nós agora vamos compatibilizar este anticlinal, esta dobra, nesta zona central, com a existência de formações que estão a aflorar no setor mais a sul e no setor mais a norte, mas são formações muito mais antigas. Portanto, são formações anteriores. Para isso, já não é possível invocarmos uma estrutura em dobra, portanto, mais que não há repetição de dados. Aqui há repetição de dados. Aqui não se repetem as idades, mas são idades que não são congruentes com a estrutura na zona central do mapa. Portanto, neste caso aqui, temos que, agora, considerar um outro corte possível. Vamos considerar, estamos a fazer, então, agora, um corte norte-sul. Estamos a fazer, portanto, aqui, agora, um corte nesta estrutura geológica. Vamos representá-la aqui ao lado. A topografia relativamente plana. Aqui, o setor norte. E aqui, o setor sul. E, portanto, a norte ocorre a presença da formação B, mais antiga. Aqui, passando pelo setor central, temos a formação C. E, depois, no setor mais e sul, temos a formação A. O que acontece é que, portanto, esta é mais antiga, mais recente, novamente mais antiga. Aqui, como elas não se repetem, não têm a mesma idade, já não podemos invocar uma estrutura em dobra. Portanto, aqui, neste caso, a situação mais simples para podermos explicar, do ponto de vista da estrutura geológica, este padrão, é invocando a presença de falhas. A presença de sistemas de falhas. Há alguns, aqui, a delimitar estes dois setores. Há de haver aqui, provável uma falha, provavelmente uma outra falha. Portanto, neste caso, um F1, um F2. Da paleontologia, a paleontologia, portanto, permite invocar a possível existência de dois acidentes estruturais nesta região. Mas já não nos permite dizer é qual é que é a natureza exata e a atitude exata da falha. Isso já tem que ser trabalho de campo de estruturalistas, de geólogos de campo, especificamente para, uma vez colocada a hipótese da presença da falha, tem que-se fazer, então, agora, trabalhos complementares de cartografias específicas para abordar essa questão. Portanto, a natureza da falha, se é uma falha normal, se é uma falha inversa, já tem que ser abordada numa fase subsequente. Já não é a paleontologia que permite dar essa resposta. O que a paleontologia e o padrão de distribuição das formações permite, é, sim, considerar como bastante provável a existência de dois acidentes tectónicos, porque é a maneira, a única maneira de poder trazer, ou uma das mais simples, de trazer unidades mais antigas em contacto com unidades mais recentes. E, deste modo, portanto, contribuir para uma proposta de um modelo da estrutura geológica. de um modelo discutir uma pontua atставel com um modelo e a noite. E Abertura